A paz do Senhor! Seja bem-vindo! Bem-vindo ao Devocional Vida Abundante. Tenho um recado para você nesta manhã. Olha só! Não seja forte aos seus próprios olhos, mas confie na força de Deus e em tudo você será bem-sucedido. O fato é que nós estamos sempre em algum tipo de batalha, seja uma batalha interna, seja uma batalha externa, seja uma batalha familiar, profissional, sempre há uma batalha para ser batalhada e vencida. Vencer uma batalha não significa vencer a guerra, mas significa dar passos em direção a você vencer a guerra. E muitas vezes é comum nós confiarmos em nossas próprias forças, mas as nossas forças são limitadas. Elas vão até um determinado momento, um determinado ponto. E o inimigo das nossas almas, ele é mais forte que a gente. É verdade. Mas eu tenho uma outra verdade para te dizer também, que é a verdade absoluta. O nosso Deus é o Senhor guerreiro forte das batalhas. Ele não perde nenhuma. Ele é general de guerra e ele já venceu por nós. Precisamos apenas lutar com as armas certas. Segundo Crônicas, capítulo 20, versículo 15, diz assim. Olha, ao longo desta minha caminhada, eu tenho aprendido que, antes de entregar grandes coisas nas nossas mãos, Deus tratará a nossa confiança. É necessário que nós confiemos nele. Alguns não sabem ou não percebem, mas a palavra confiança está atrelada a duas outras. Segurança e esperança. Quem confia tem segurança e tem esperança. Eu gosto sempre, às vezes, de citar um exemplo de um pai, para ter algo próximo da gente. Não importa quão longe ele esteja. Simplesmente ele diz, filho, vou chegar, me espere. Aquele filho terá segurança e esperança, pois confia no seu pai. Por natureza, laços de fidelidade que os unem são tão fortes que a confiança do filho vai gerar nele segurança e esperança do que o pai chegará. Salvo alguma exceção, isso acontece. Na passagem que lemos, o rei Josafá e todo o povo que habitava em Jerusalém, em Judá, estava apavorado. Porque encontravam, numa iminente batalha, um iminente ataque. Entretanto, enquanto oravam e buscavam a Deus, o Espírito Santo tranquilizou a todos por meio de um profeta chamado Jaaziel. Ele disse que a batalha era do Senhor e Josafá devia apenas confiar em Deus. Porque Deus venceria aquela batalha. E assim aconteceu. Olha, eu tenho muitas lutas na minha vida, sou igual a você. Mas o segredo das minhas vitórias está na minha confiança e esperança em Deus. Porque eu não posso nada. Quando eu não agi dessa forma, quando me escorei na minha habilidade, capacidade, eu me frustrei e fui decepcionado. Mas, quando eu confiei no Senhor, Ele me socorreu e me abençoou e eu venci a batalha. É por isso que nós devemos ter esperança e devemos acreditar. Confie no Senhor. Não confie nas suas próprias forças, mas confie no Senhor. O Espírito Santo de Deus está falando a alguém nesse momento. Tira a confiança de você e da força dos seus braços. Coloque no Senhor, porque Ele não perde uma batalha. Ele é o Pai que sempre chega para socorrer o Filho. Pode confiar. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, eu peço agora que o Senhor toque, ó Deus, a vida deste meu irmão, desta minha irmã. Que Ele seja alcançado e protegido, Senhor, nessa batalha que Ele está enfrentando e que a vitória aconteça. No poderoso nome de Jesus, eu te peço. Venha sobre Ele, Senhor, e conceda-lhe grande vitória. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Não se esqueça, não seja forte aos seus próprios olhos. Confie na força de Deus. E em tudo você será bem sucedido. Amém. Deus te abençoe. Até amanhã. Legenda Adriana Zanotto Obrigado.